Eu não tenho opinião sobre o PMDB, eu acredito que os partidos tenham autonomia e esse cenário da eleição de 2018 vai se definir no primeiro semestre de 2018. Eu acho bom ter cautela e ver a água passar por debaixo do riacho porque depois da transposição do rio São Francisco e com a possibilidade de chuva muita água ainda vai passar por debaixo da ponte.